E aí, galera, tudo bem? Aqui quem falou é o professor Luiz. E no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do primeiro exame de qualificação da UERJ do ano de 2019, mais especificamente falando da questão de número 41, que fala pra gente o seguinte. Em uma mesa de sinuca, as bolas A e B, ambas com massa igual a 140 gramas, deslocam-se com velocidades de VA e VB na mesma direção e sentido. O gráfico abaixo representa essas velocidades ao longo do tempo. Após a colisão entre as bolas, a quantidade de movimento total é igual a quanto? Olha só, gente, vocês precisam lembrar o seguinte. Quando a gente está falando de uma colisão, necessariamente vai ocorrer a quantidade de movimento ser conservada, ou seja, vai existir a conservação da quantidade de movimento. Então, eu só preciso calcular a quantidade de movimento de A e de B e depois saber quanto que vale isso no total. Beleza? Vamos lá. Antes de tudo, eu vou converter as unidades de massa. Nesse caso, eu só tenho 140 gramas e eu vou passar pra quilograma, que é o que ele pede, né? A unidade pedida lá pra quantidade de movimento. Então, a gente vai ter o seguinte, olha. A massa é 140 gramas, só que eu vou passar pra quilograma, então eu vou dividir por mil. E eu vou escrever assim, ó, 140 divididos por mil. Posso dar uma simplificada no zero e essa massa vai ser 14 divididos por 100 quilogramas, ok? Se essa massa vai ser 14 por 100, a gente já consegue trabalhar bonitinho. Você pode até fazer essa divisão, mas eu não recomendo que faça nesse momento. Vamos deixar pra depois, pra ver se a gente consegue dar uma simplificada em alguma coisa. Segundo passo, calculando a quantidade de movimento de A e B. Ou seja, a gente vai calcular a quantidade de movimento a partir da velocidade de A e da velocidade de B. A quantidade de movimento, vocês precisam lembrar, que ela é dada por essa expressão. Que é igual a massa vezes velocidade. A quantidade de movimento, então, de A vai ser dada pela velocidade de A, que vai ser 10, vezes a massa, que é 14 sobre 100, ó. 14 sobre 100 vezes a massa, que é 10. Olha só, divide aqui por 10 e aqui por 10. E a gente vai ter que a quantidade de movimento vai ser 14 por 10. 14 por 10 vai ser 1,4 quilogramas metro por segundo. Agora, a quantidade de movimento de B. A massa de B é a mesma massa de A, que vai ser 14 divididos por 100, vezes a velocidade de B, que é 6. Se vocês fizerem essa conta, a gente vai ter, ó, 6 vezes 4, vai dar 24. E aqui vai 2. 6 vezes 1, 6. Mais 2, 8. Dividido isso tudo por 100. 84 por 100, gente, é 0,84 quilogramas vezes metro por segundo. Agora que a gente calculou a quantidade de A e de B, e essas quantidades de movimento são positivas, porque as velocidades são positivas, a gente vai poder calcular a quantidade de movimento do sistema. A quantidade de movimento do sistema vai ser a quantidade de movimento do A mais a quantidade de movimento do B. Dessa forma, a quantidade de movimento do sistema vai ser necessariamente 1,4 mais 0,84. Fazendo essa continha, olha o que a gente tem, ó, vou fazer de verde aqui, rapidinho. 1,4 é a mesma coisa que 1,40. E 0,84 eu vou colocar aí embaixo. A gente vai ter, ó, 0 mais 4, 4. 8 mais 4, 12 vai 1, 2,24. Gabarito, letra D de dado, ok? Então, essa é a resolução da questão 41. Agradeço a sua atenção, desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.